Esse é um capso e nós vamos falar do caso da Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, que é atualmente ministra da Igualdade Racial no governo Lula e que usou um jatinho para ir ver o jogo do Flamengo e assinar um protocolo contra a discriminação em estádios. Surgiram um monte de novidades aqui. A mais curiosa é que a ministra disse que quem está acusando ela de coisa errada é porque está cometendo racismo estrutural e não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente vai explicar aqui por que não. O ministro dos Direitos Humanos foi no mesmo evento que ela. Saiu de Brasília e também foi assinar um papel lá para esse protocolo de intenções. E adivinha? Ele pegou o voo comercial, pegou um voo da TAM ou da Gol ou de qualquer companhia aérea e foi lá e voltou. Custa uma pequena fração, uns setenta avos do custo de um voozinho de jatinho. Mas o pior, o pior foi o que fizeram as assessoras da Aniele. Vamos entender esse assunto porque é um absurdo essa história, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Se você está procurando o vídeo da Ucrânia, ele está lá no canal do Mundo em Revolução. Eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo, mas aproveita e se inscreve lá no canal também que lá você já acompanha os vídeos da Ucrânia por lá. Estou fazendo todo dia, normal, está muito bacana a série sobre a Ucrânia lá no canal Mundo em Revolução. Pois bem, olha que coisa, né? Eu fiz um vídeo mais cedo, um monte de gente falou sobre isso. Um absurdo ela pegar o voo da Fábio para ver o jogo do Flamengo. Vamos combinar, né? Ah, um protocolo de intenção, um projeto que está rolando desde fevereiro. Então quer dizer que um projeto que está rolando desde fevereiro, não podia assinar esse protocolo na segunda-feira, na sexta-feira passada, num outro dia qualquer, não tinha que assinar naquele dia que tinha um jogo do time dela, final da Copa do Brasil, do time dela, tinha que pegar um avião para assinar esse papel naquele dia. Ah, porra, para com isso, né? Ela está mais do que na cara que essa mulher arrumou desculpa para ir lá ver o jogo do time dela, né? E não tem nada a ver com igualdade racial, a cor dela, o que ela faz, o que deixa de fazer. É um absurdo, é um claro caso de desperdício de dinheiro público, né? E daí ela ficou toda aqui, ó. Ai, avião da Fábio sendo... Ela começou a fazer brincadeira, né? Avião da Fábio sendo usado pela ministra da Igualdade Social para assinar um protocolo de combate ao racismo no futebol. Não, você foi ver o jogo do Flamengo, não foi assinar... O protocolo assinou também. O protocolo foi a desculpa que você deu para ir lá, porque podia ter assinado esse protocolo antes, depois, via correio, por um monte de gente. Esse projeto está acontecendo desde fevereiro, então não faz esse negócio, não, né? E avião da Fábio sendo usado para tráfico de cocaína, né? Porque teve uma acusação em determinado momento que teve um avião da Fábio que tinha tráfico de cocaína no governo Bolsonaro e foi investigado e foi parar na cadeia todo mundo que estava envolvido. Então, ou seja, o que eu acho aqui é que ninguém ficou tranquilo com o jatinho traficando cocaína, não. Se foi errado, quem fez errado ali foi para a cadeia também. Foi um tenente, se não me engano, um major, sei lá, alguém que estava envolvido nisso e acabou indo para a cadeia. A Niele Franco tem que ir para a cadeia também se ela fez coisa errada, né? Ela, no mínimo, ser tirada do ministério. É o mais razoável disso daí, né? Ou seja, é ela que está querendo fazer aqui equivalência, falsa equivalência, né? Ou será que ela está fazendo uma equivalência verdadeira? Ela considera que ela está fazendo tão grave quanto tráfico de cocaína, né? Aí depois ela vê aqui, olha só, olha só, olha a carta do ataque à igualdade, né? Então, olha só, é inacreditável que uma ministra seja questionada. Não, 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 peraí, peraí. Porque ministros, órgãos de Estado, todos podem ser questionados o tempo todo por qualquer coisa. Isso está no princípio da probidade, no princípio da publicidade da administração pública. Por ir fazer seu trabalho de combate ao racismo e cumprir seu dever. Olha só, não era o que estava aparecendo num avião, você cantando, domingo eu vou no Maracanã ver o Mengão jogar e não sei o que lá. Para com isso, né? Ficou mais do que claro naquele videozinho seu que você estava indo ver o Flamengo. E fica mais do que claro pela lógica da coisa. Como eu falei, é um processo que está rolando, esse protocolo de antirracismo nos estádios, que é uma coisa importantíssima, tá? Eu acho que tem que ter esse combate mesmo, é um absurdo racismo em estádio. Esse protocolo está rolando desde fevereiro. Você está me dizendo que não podia assinar um dia antes, um dia depois? Tinha que assinar naquele dia, no domingo, no dia do jogo? Vemos que as noções estão invertidas como um avanço de um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. Ninguém está criticando o acordo contra o racismo. O que está sendo criticado é que se pegou um avião da FAB, um avião do governo, que custa caro pra caramba, custa 70 vezes uma passagem de avião normal e botou um monte de assessora que... Quantas pessoas precisam para assinar um documento? E daí foi lá ver o jogo do Flamengo, né? O que de fato incomoda, né? Ela querendo dizer que, na verdade, a pessoa está reclamando do combate ao racismo e não dela ter usado o avião. Não, o combate ao racismo é impressionante, é muito importante, precisa ser feito e coisa e tal. Agora, não tem ninguém que me convença que ela precisava ir no jogo do Flamengo, alegre como tada, vestida com camisa do Flamengo, pra assinar um protocolo lá do Ministério, né? É lógico que ela usou a desculpa do acordo pra ir ver o jogo. Evidente que tá... Pelo jeito que ela fala no vídeo que ela mesma gravou, É isso que ela tava fazendo, né? E aí ela ainda reclama que... Precisei abrir mão de estar com a minha família, minhas duas filhas de um domingo pra ir trabalhar. Ah, para com isso! Para com isso! Alegre, rindo no avião, gravando um filmezinho no avião e coisa e tal, ficou triste? Coisa nenhuma. Ficou triste depois que o Flamengo perdeu, né? Mas aí já era, né? Enfim, aí ela gravou uma imagem triste aqui, dizendo que não, que não sei o que é lá, né? E, bom, isso daqui já foi um absurdo completo. Por quê? Porque aí veio também o pessoal da esquerda tentando passar pano pra ela, né? Olha só, olha o que diz esse cara aqui, ó. Uma comitiva de ministros foi assinar o protocolo antirracismo com a CBF na final da Copa do Brasil. Um dos jogos mais importantes do ano. Voo em avião da FAB de forma regular e constava em agenda oficial. Mas as críticas são só a ministra Aniele Franco. Qual o nome disso? O nome disso é controle da população sobre gasto governamental. Ela não precisava ter ido de avião da FAB. E detalhe, esse é o ponto importante. O, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é o ministro dos direitos humanos. O nome dele é Silvio Almeida. Ele também tava em Brasília. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma passagem normal aqui. Pegou um avião comercial normal. A Aniele Franco não tem nem a desculpa de dizer que ela é muito conhecida, que ela pode causar confusão no avião, né? O Alexandre de Moraes, eu imagino, só consegue andar de FAB e já tinha fretado hoje em dia, né? Ele pegar um voo normal, ele não consegue, né? Mas a Aniele Franco, a verdade é que ninguém conhece ela. A fama dela é igual a fama da irmã dela antes do assassinato. Ninguém nem sabia quem era. Então, ela podia perfeitamente pegar um avião comercial e ir lá e assinar o papel e voltar e coisa e tal. Ou seja, ele não foi... Isso aqui não foi uma comitiva de ministros. Não. Foi só a Aniele e as assessoras. O Fufuca, que tá aqui, que é outro ministro que também foi assinar o tal da coisa, ele tava em São Luís do Maranhão. Então, ele pegou o voo da FAB lá de São Luís pra São Paulo. Segundo ele, porque não achou passagem direto de São Luís pra São Paulo pra assinar o papel também, né? Vou te falar um negócio, cara. É muito flamenguista querendo ir na aba desse documento aí, né? Enfim, o fato é... Por que ela não pegou o avião normal? Podia ter pego o avião normal. Por que precisava ser da FAB? Enfim, um absurdo o gasto dela e mostra aqui que não foi. A comitiva de ministros foi, mas não foi no avião da FAB, não. Foi mais de um avião. O Fufuca foi num avião, ela foi em outro avião. E o Silvio foi no comercial normal. Olha que coisa, né? E como se não bastasse uma delegação do Ministério da Igualdade Racial que foi lá pra assinar um protocolo contra racismo e xenofobia em jogos. Olha o que me faz aqui a Marcele Decotti, que é uma assessora da Marielle Franco, né? Isso que ela postou na rede social dela, olha só. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Pior de tudo, de pauliste. Amigo. A ministra da Igualdade Racial, a ministra que briga contra, a assessora da ministra que foi assinar o protocolo contra xenofobia e racismo nos estádios, faz uma declaração xenofóbica no mínimo. E na minha opinião, racista também. Porque eu concordo quando o pessoal fala que não existe racismo reverso. Não existe mesmo. É tudo racismo. Você criticar uma pessoa pela raça dela, seja amarela, branca, preta, vermelha, cor de abóbora, é racismo. Você não deve criticar uma pessoa por algo que ela não tem culpa, que ela não escolheu, que ela nasceu daquele jeito. Aquilo ali é uma característica dela. Não se deve criticar essas pessoas. Então, criticar branco também é racismo. Do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma, nenhuma. O pessoal vem com aquele papo de, não, mas os negros foram dominados e os brancos têm uma posição privilegiada, então só tem racismo no sentido... Não, não cola essa. Se você usa características raciais para criticar alguém, você está sendo racista. A assessora Daniele Franco foi racista lá no Morumbi. Eles foram assinar um documento contra o racismo em estádios e foram racistas. Mas sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? A desculpa delas, né? Aqui mostra mais coisa. O valor que ela ganha é R$17 mil por mês. Isso aqui é amiga, né? Botou a amiga para ser assessora ali R$17 prata por mês, meu amigo. Não é fácil não, que é uma peixada. Estou falando que o objetivo do governo Lula todo é a peixada para a galera. Aí o mais engraçado está aqui, né? Essa aqui é as assessoras. Ela foi todo mundo no jatinho da FAB, né? Eu falei, esse jatinho é grande, cabe um monte de gente ali dentro. Foi a galera. Ela levou as amigas todas para assistir o jogo do Flamengo lá na final, né? E aí, o que aconteceu na história? Sabe qual foi a desculpa que a assessora usou para dizer o que ela tinha feito? Não, porque foi um momento de descontração que eu estava só brincando. Como é que é o negócio? Então, vocês usaram o jato da FAB porque foram trabalhar. Essa é a desculpa que você deu. E agora, vocês estão lá, foi um momento de descontração? Não, meu amigo. Momento de descontração, você paga do seu bolso a passagem aérea. Se você foi no avião da FAB, como o pessoal aqui mesmo diz, não, foi para trabalhar. Eu fui para trabalhar, eu deixei minhas filhas em casa, não sei o que lá. Ué, como é que de repente agora virou? Não, era um momento de descontração. Não é mesmo um momento de descontração de jogo, de ver jogo de futebol. Você paga com o seu bolso, pô. Que negócio é esse, né? Enfim, aqui não foi só isso não, tá? Olha só, a coisa não foi só aquele post que ela colocou também, não. Ela brincou aqui, ó. Abriram uma camisa do Flamengo no meio da torcida do São Paulo, querendo causar vitimismo, né? Depois, olha só, é... Realidade, derrota do Flamengo, saindo andando com o protocolo de intenções do governo federal na mão, tentando achar transporte, não sei o que lá. Ou seja, foram lá brincar, né? Porque se fosse realmente assinar o documento, não estavam fazendo brincadeira com a coisa. Aqui, ó, 30 segundos de diálogo com a CBF já viraram patriotas. Vocês sabem que eles usam patriotas no sentido pejorativo da palavra, né? Prontas para o cancelamento, não sei o que lá. E aí, depois, isso foi a desculpa, né? O Ministério da Igualdade Racial declara que recebeu informação a respeito das postagens da servidora em perfil privado de rede social, e ainda que as postagens tenham sido feitas em momento de descontração fora dos ritos institucionais em tom informal, Então, peraí, se tá fora dos ritos institucionais em momento de descontração, então vocês foram lá passear, né? Então não foi fazer coisa lá, pô. O caso será submetido às instâncias internas de investigação e apuração da conduta das servidoras. Eu acho pouco. Acho que tinha que demitir tanto o Aniele Franco quanto o Fufuca. O Fufuca também foi de jatinho. Absurdo isso. Como é que esse cara pega um jato pra ver um jogo do Flamengo? Porque a verdade é essa. Esse pessoal foi ver um jogo do Flamengo. Absurdo isso daqui, né? Muito engraçado o pessoal. Não? Ah, mas foi um momento de descontração, né? Peraí. Então quer dizer que quando tiver agora alguém que fizer um ato de racismo no estádio, vai poder alegar isso também? Não, mas eu tava num momento de descontração. Eu tava ali brincando. Então por isso que eu xinguei a torcida do outro time de comentários racistas, né? Será que o protocolo lá tá incluso esse tipo de coisa, né? Pois é, a situação fica complicada aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.